22 no inicio, mas na verdade foram uns 10 Não estou conseguindo visualizar a live, agora sim A live está aberta Está travando Veneceu o 7-2 Vamos jogar sim, cara Mas eu não sei aqui como está funcionando Teve uma espécie de fila Você já conseguiu jogar? Eu abri a live há uns 10 minutos atrás, talvez até menos Outra live, a live anterior Aí ele deu 22 minutos de espera Aí eu fechei, deixar para abrir de novo quando estivesse já iniciando mesmo Só que foi bem mais rápido do que 22 minutos Foram uns 10 É o esquema tradicional, né? Desde o primeiro É, se a gente conseguir Mas pelo jeito teve até fila aqui, né? Um dos jogos mais esperados do ano Para muitos o mais, né? Último Gears O último de Gears, né? O Gears of War 4 Foi em 2016 Já há 3 anos aí Foi um dos melhores jogos de tiro daquele ano Com certeza Tenente Delmont Walker, se apresentando Aí, Berdy Quanto tempo vai ficar escuro aqui? Peraí Escuro? Cadê você? Pra onde você me mandou? Que maravilha Falha de comunicação O Dave aparece Muito bem Consegue pelo menos ver o Dave? Nossa, tá invertido Beleza Beleza Vamos dar um jeito de energizar esse módulo Dá uma pressa pressão? É, as luzes estão com defeito Iris, abra as portas Ô Flavão, teve até uma fila para iniciar o jogo Que medo Esperei uns 10 minutos Ô Lucas Reis, voltou Usava Conta de novo Por que você me tirou da minha linda cama pra isso? Muito bem Quero aprimorar nossos robôs de segurança Para combater o Swarm Tudo que você fizer Os sensores da sua armadura registrarão Eu cheguei a abrir a live E me pediu pra esperar 22 minutos Ah, é Isso mesmo, eu acho Mas na verdade Foram Foi menos Valeu Muito bem Precisamos calibrar esses sensores Apenas sigo o Dave Ótimo Agora continua com ele Cara, eu daria tudo pra fazer esse negócio Pelo contrário Devia ter... Deve ter mentido Eu pensei que já ia me colocar numa partida Online Pelo jeito, mas não Os dados parecem bons Com a quantidade de pessoas Utilizando o jogo Ao mesmo tempo Muito bem, Tenente Após todas as tarefas Vou atualizar seu contato O jeitão do Gui os quatro Mais robotizado Tá aí, olha Tô vendo o Dave Maravilha Eu adorei Enfim, ao teclado Excelente Iris Traga o próximo módulo Cuidado, Dave Um básico Para ter DBs Em combate A fazer com que usem E entendam o conceito De cobertura Como você Lucas, pelo que falou Tem campanha Aqui sim Pelo menos um pouco Da campanha Isso aqui Se brincar É o início Da campanha Tutorial Ele quer ensinar tudo Primeiro Aqui Aqui ainda Querendo avançar rápido Tá bom Ótimo Dados prontos Hora de tornar As coisas mais interessantes Dave, hora de usar Seu laser Salve, Jean Os DBs precisam aprender Que os inimigos Podem acertar Mesmo protegidos Use o esconderijo Para ficar fora Da milha do Dave Assim ele aprende A se mover Como um guia Tá bom Me pegou Dave, hora de usar Seu laser Oh, não consegue Me achar Treinamento Errou Errou Ei, quer saber Isso é divertido Ok Vamos colocar o módulo Numa camuflagem Proteja-se perto do Dave Vontade De já sair Atirando Na nossa Valeu Lucas Volta aí depois Me sinto ótimo Tá com o jeitão Do Girls of War 4 Cenário Correr na velocidade máxima E manter a cabeça baixa Não é coisa de robôs Vamos mostrar como é que se faz Corra com o Dave Corra com o Dave Até a outra ponta Moleque Iris Contagem regressiva Três Dois Um Já Ótimo Agora corra com o Dave De volta ao início Iris Três Dois Um Já Muito lento, Dave Muito bem Vamos 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 Tô Conconcionando tudo aqui Né Sorte deles E agora Eles Preparam o módulo de tiro Finalmente O módulo de tiro O módulo de tiro foi posicionado Muito bem Pegue um lancer Arma mais versátil e confiável da CGO Claro, como não confiar em uma coisa com sarre elétrica embutida? Beleza moleque, mais guardians arrebenta o escudo e acaba com eles E brigagem nativo Muito bem Agora hoje a sua mira Dibis adoram atirar sem mirar Precisamos mudar isso Eu sei como usar uma arma É, vamos desabilitar né Tá automático, ele falou Iniciante, intermediário, intermediário, experiente vai, vamos ter um desafio já no início Tchau 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 E aí, Rodrigo Eita Eita o que? Já né Já podemos jogar Gear 5 Bora, bora né Olha os guardiões Como é que eu estou vendo? Gatão, né Bom, eles estão me convidando aqui Vamos para a partida já né Ele também me convidou para a grupo Convidar ele aqui Sumiu né O convite ali para a grupo Depois que eu aceitei o do jogo Pra que né Esse tutorial Sendo que tem um convite já E tava muito básico Tava o de sempre O bom e velho De Gears of War Fala Marcão E aí, brother Olha só, cara É Pouca gente aqui da minha lista Tá jogando E olha que Tem bastante gente online agora Ih, falha Nossa, já deixa eu abrir Meu Nath aqui Ô, Victor VG Tá conseguindo a partida aí, mano? Então, eu fui Eu aceitei o seu convite, né Pra Aqui tá meio complicado Eu já vou até abrir minha Nath aqui Meu Nath Vou me dar um passo aqui Se eu ficar mudo aí pra você É porque tá fazendo o teste aqui Aí faz esse teste aí Uma ou duas vezes No meu caso, né No meu caso Isso aí já Já abre o Nath Valeu, brothers Flavão Marcão Rodrigo Lucas Reis O VG Tá aqui comigo Fala Monde, tá aí? Ok Aí, deu o Nath Lúpulo de novo Mas agora ele abre Ah, você tá aqui no meu esquadrão Vocês não tão achando partida aí, não? Vou puxar aqui Agora Agora tá aberto Vai ter o versus De treinamento É, eu tô com vocês Marcão e Rodrigo O Judgment e o 3 Eu joguei muito O multiplayer O primeiro também O 2 um pouquinho Mas já joguei umas boas horas, né Da franquia Gears Mas Mas Apesar de ter jogado Assim Essas horas Eu sou mais do multiplayer também Bem mais, cara Perdão Eu sou mais da campanha Do que do multiplayer A horda é bem louca também Foi pra você aí, mocha Pra mim tá condicionado Eu consegui puxar aqui Entrou na partida Também não Ainda não Tá dando uns erros aqui Cabeçou de teste Ainda bem que tem um treinamento ali Pelo menos Lucas, gameplay Salve Opa Acho que foi Me puxa aí Me puxa aí Eu acho que foi Tô conseguindo convidar Tá aparecendo um episódio Ou será que é bugou? Tô com medo De reiniciar o jogo E dar uns 20 minutos Na minha cara De fila Vamos de xará né Marcos Marcos Phoenix Aí foi Glória Não Não consigo entrar no jogo Por aqui Nossa Procurar grupo Ele joga pra outro lugar É Eu não tô conseguindo convidar Tá aparecendo uma opção aqui Mas tem vaga Tem vaga Tem Mas eu não Tô conseguindo convidar Falta de onde deve Olha Parece que Parece que ele tá entrando Alguma partida aqui Olha Ah Cara O tempo foi removido Eu cheguei a ter esperança De que eu já ia entrar É Eu vou Vou voltar lá Então pro treinamento Pra fazer essa parte aqui Ô Vitão Se você achar uma partida Você me convida aí Se der pra convidar Tranquilo Tenta Tenta Entrar no meu perfil E participar do jogo É Eu fiz isso Talvez dê a opção ali Não Ficou apagado É porque tem duas vagas aqui Mas tá parada a tela Você chegou a me mandar um convite Cara Pra jogo também Eu entrei no convite Só que Pelo convite Mas Deu erro Tenente 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 Delmont Walker Se apresentando Ae Baird Quanto tempo vai ficar escuro aqui? Esse treinamento aqui agora Cadê você? Cadê você? Pra onde você me mandou? Ó vai iniciar Que maravilha Ficou duas pessoas Dave Aparece Pessoal não Muito bem Consegue pelo menos ver o Dave Isso Tô vendo Dave Tá vendo Dessa Vamos dar um jeito de anestesizar esse módulo Dá pra ser passada É As luzes estão com defeito Eles Abra as mãos Conseguindo me ver Vou fazer essa parte aí Vou fazer essa parte aí Que medo Não tem ganhão Ele foi o início da campanha Nossa Conta de novo Por que você me tirou da minha linda cama pra isso Muito bem Quero aprimorar nossos robôs de segurança para combater o seu arma Tudo que você fizer Vamos completar essa parte então Os sensores transformadores registrarão Cara Acho que seus robôs não conseguem convidar os meus movimentos Ah É Isso mesmo Já que não tá Né O primeiro não consegue O aterrissagem Mesmo com o Nath aberto Valeu Tudo bem Precisamos calibrar esses sensores Vem na segunda Valeu Rodrigo Ótimo Agora continua Cara Eu daria tudo pra um cafezinho agora Vai ter suas banquecas quando a gente terminar Ah moleque É a movimentação ainda tá meio estranha Estranho O reload tá infinito aqui Sempre recarrega Ah moleque Isso é importante Versão beta né Não é nem versão beta Tem que dar aquele Tá com o nome aí Tem que dar um feedback pra Microsoft Arromar isso aí É Você tá meio que ferrando meus dados Segue o Dave Por favor Nem beta nem alpha Primeira vez que eu vejo esse nome assim Que eu jogo alguma coisa com essa Nomenclatura ali Teste técnico Após todas as tarefas Vou atualizar seu contato Vai lá dar uma olhada Aí olha Tô vendo o Dave Maravilha Eu adorei Enfim ao teclado Excelente Iris Traga o próximo módulo Cuidado O básico Pra ter tibis No combate Fazer o que usem E entendam o conceito De cobertura Como você Você já jogou Tutorial aí Vitão Eu Tive saco pra aguentar Ah Eu vou fazer ele aqui Pensei que ia ser campanha mesmo Só que é Só tutorial Perfeito Conseguimos Vamos completar essa parte Agora bola nessa parede Vai pra esquerda Finge que tá sob ataque Piu 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 Ótimo Tados prontos Hora de tornar as coisas Mais interessantes Dave Hora de usar seu laser Os tibis precisam aprender Que os inimigos Podem acertar mesmo Protegidos Use o esconderijo Pra ficar fora da milha Do Dave Assim ele aprende A se mover como um guia Tá bom Me pegou Dave Hora de usar seu laser Oh Não consegue Me achou Boa Boa De jogo O cara De jogo Carregou Tá parado Aqui Se mexeu no jogo Ei Quer saber Isso é divertido Tinha Deu pra convidar Deu pra convidar É claro Ah não Então pode convidar Por favor Mandar outro pedido Aqui Agora o Victor Tá na partida Vale Vale mais Essa tentativa Ô Marcão Rodrigo A gente Combina de jogar Então a Horda Campanha O Vitão Também Se ele quiser Quem mais Quem mais quiser Jogar Horda Campanha A gente vai se falando Minha tag é Marcos Daniel Hum cara Falhou Entrar no esquadrão É difícil Eu acho Que essa Esse teste Aqui Teria Seria Da hora Se tivesse Aquele modo Escape De modo Novo Lá Já Que é Um Teste Cara Vou Tebrar Fila Agora Vai que Achei E aí André Luiz Bem Vindo A live Fala Leonardo Estranho Eu cair Do Essa transição Também De sair Do treino E Para Ir Para o Mult Cara Agora Eu vou Encerrar Esse Mult Eu vou Encerrar A campanha Esse Início De campanha O tutorial De qualquer Jeito Daí Depois Tentar De novo Jogar O Vitor Tá na Partida Como é Que tá Aí Vitor Tá Tá Legal Só que Ainda Não tem Nem limite De De tempo Na Partida Tá Bem No início A Movimentação Tá Meio Estranha Tirando Isso Tá Legal O único Limite De partida Que tem É 50 Kills Um time Que fizer 50 Ganha Mas não Tem um Tempo Ali É Infinito É Por isso Que é Teste Técnico Eles estão Testando Coisas técnicas Ali mesmo Colisão Sei lá Ô Venecius Veneceus Venecius Você é O Vinca Fesbo Vale Eu te adicionei Aqui também Você mandou Convite Mas não adianta Cara Eu tô nessa Fila Tem que esperar Mas vai rapidinho Esse tempo Estimado Pelo que eu vi Eles jogam Um tempo Pra cima Que quando eu Iniciei Eram 20 minutos 22 E em 10 minutos Eu já tava Dentro Mas nessa Transição De sair Do treinamento E ir pra Pro multi Que eu tentei Duas vezes Não deu certo E essa segunda Ainda Me tiraram Do jogo Mas Voltando Valeu André Luiz Flavão Leonardo Lucas Ô João Pedro Boa tarde Cara Então Igual Eu tinha até falado Eu nunca tinha jogado Nada com esse nome Teste técnico Não é beta Nem alfa Não é demo Teste técnico Então Eles podem estar Testando aí Algumas colisões Coisa Igual o nome diz Técnica mesmo Ver como é que Vão se comportar No mapa Os jogadores Em determinado mapa E O iniciozinho Da campanha Pelo jeito Liberado E Mata-mata Em equipe Vai menos De 3 minutos Agora Eu vou Pelo menos Completar O tutorial Então Cara Ontem Entrou no Game Pass Enquanto a gente Enquanto a gente Espera Vamos falar Ontem Entrou no Game Pass Metal Gear Solid 5 Esse Metal Gear Já foi dado Na Gold Já Acho que já foi dado Foi sim Não é muito A minha Não Também não curto Eu não curto A pegada Stealth Eu também não Cara Eu fujo de Stealth Stealth O Assassin's Creed É de boa Não é o Stealth Profundo A não ser que Você tenha que fazer Os objetivos Bônus Geralmente Para fazer tudo Sincronizar Sincronizar 100% Aí sim Tem que ser Umas coisas Bem Mais difíceis Mas Você fecha a campanha Ali Embromando Quem não manja Muito de Stealth Acaba conseguindo Caso do Batman Também A série Arkan Mas agora O próprio Metal Gear 5 O Vitão O próprio Metal Gear 5 Pelo que eu ouvi falar Você pode jogar No modo Rambo Também Sabe É Eu dei uma jogadinha Lá Joguei As duas primeiras Fases Eu acho Aí cheguei Numa parte Lá de Stealth Que eu não aguentei Não Mas tem umas partes Que são mais Bala Alguém falou Que o 5 Dá pra Não é igual Aqueles de Playstation 1 Playstation 2 Tá mal Aí não tinha jeito Você tinha que Ser bem tático Mesmo O Resident Evil 4 Eu nunca peguei Essa versão Esse você nunca jogou? Esse do One? Não Essa versão Também não O Leonardo Tá falando aqui Apesar de todo mundo Já ter jogado Acho que dá pra pegar Os milzão É Só terminar Na dificuldade Mais difícil O Leonardo Ou é veterano É Alguma coisa assim Eu tô animado Cara Eu animo Jogar ele É Eu peguei O do 360 Pra jogar Eu fui jogar Tarde O Resident 4 Por um jogo Desse tamanho Eu fui pegar Ele pra jogar Tarde Quer dizer Nem peguei Pra jogar Porque não zerei Eu cheguei Na parte do castelo Lá na entrada De um castelo E eu acabei Dropando Por motivos Outros motivos Faculdade Aí não voltei A jogar Eu cheguei A fazer 250G Nele Ele é fácil De conquista Não que é fácil Mas ele dá Umas conquistas Graudas Não é fácil O Code Verônica Também Ele é Vai fazer 750G Ele é bom Mas pra fazer 1000 é embaçado O Resident 4 Eu acho que já é mais de boa Pra fazer os 1000 Muita gente tem 1000 Nossa Eu quero ver Se eu pego Ele pra jogar Zerar ele Igual eu falei Só joguei No 360 Essa versão Do One Mas Deve ter Um Um Acabamento Melhor Também Não deve ser Muito Superior Eu acho Que é o estilo Do Saints Row Saints Row 4 Pro Xbox 160 É a mesma coisa Do One A mesma versão Só que Plataforma Diferente Muda nada Só um pouquinho Onde conseguiu Entrar Outro cara Do jogo Eu caí Do jogo O jogo Crachou Conseguiu Jogar outra Partida Não Crachou O jogo Lá Eu joguei um pouco Tá bizarra A movimentação Tá meio estranho É É isso aí Que o Marcão Falou Não envelhece Aí não tá achando Mais partida Não Valeu Júnior Maia Já chega Já deixa o like Valeu Cara Que o 5 Ele é O Residente 5 Ele é totalmente Baseado no 4 O estilo A jogabilidade básica Jogabilidade básica E eu gostei muito Do 5 Eu tenho que pegar o 4 É obrigatório O Leonardo Jogou no PS2 Eu lembro que Quando ele saiu No Gamecube Foi um Foi um dos maiores Hits Assim né Cara Até difícil Fazer uma comparação Com algum Foi tipo Quando saiu O primeiro Residente Né É o Residente 5 É o Residente 5 É bem Que maravilha Falha de comunicação Dave Aparece É o 4 É mais difícil Que menos Eu tô ligado Que o 4 É mais difícil Ele é mais Survival Uhum Estou vendo Dave O 5 Você vai Volta Você fica voltando Nos caprichos Como eu falei Mais cedo Está bem No estilo Do Do Gears 4 Que Muito bem Quero aprimorar Nossos robôs De segurança Para como até os Guarda Tudo que você Fizer Os sensores Da sua armadura Registrarão Cara Acho que seus robôs Vão conseguir Comprar os meus movimentos Que não tinham Não tinha Que não tinha 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 Agora Continua Com ele Os locos Claro Eu daria tudo Para um cafezinho Agora Vai ter suas banquecas Quando a gente deu E não Moleque Falar assim, foi mal aí Agora já mais... O 4 entrou... Esses robôs aí Tenho que jogar de novo ainda O 4 3 minutos, cara 3 minutos na fila de espera Tem que seguir o Dave Já tava queimando Tentando fazer uma coisa adiantada Só vai mandar fazer daqui a pouco Eu não concluí esse treinamento De vez Eu já vim aqui, né Porque é garantido Multiplayer, tá Tá capenga Aí, olha, tô vendo o Dave Maravilha Eu adorei Enfim, ao teclado Olha Excelente Iris, traga o próximo módulo Cuidado, Dave Bom básico pra ter DBs em combate A fazer com que usem e entendam o conceito de cobertura Como você Ah, os caras tão curtindo aí É porque Eu já tinha visto isso aqui Até alguns aí que estão na live Eu já tinha visto essa parte Isso significa que eu preciso de mais dados De nuvem de pontos Cara, não é nem em beta É nem em desktop Pode ver que o Olha, o reload tá automático aqui, ó Automático não, tá infinito Para o próximo esconderijo, por favor Automático quando acabam as balas, né E aqui eu nem sei se acaba Ela acaba e faz o automático Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte Não é uma beta, não é demo, não é alpha É um teste técnico E eu tô entendendo esse termo agora, né Muito bem, agora vai pro esconderijo do lado Começando a entender o que tem esse termo É um teste técnico mesmo, cara Eles devem estar testando Finge que tá sob ataque Piu, piu, piu Ótimo, dados prontos Pode tornar as coisas mais interessantes No multiplayer Como é que os jogadores vão se comportar no mapa Algumas coisas assim, né Longe de estar pronto ainda Tá bom, me pegou É, eu fui exposto por inatividade Eu tava mexendo no menu Tava mexendo no menu do jogo Mas tá Tá no teste aí Ok É, eu não entendi Porque eu fui exposto porque Eu tava no menu Não tava jogando Mas tá Tá no teste aí Ok Vamos colocar o modo logo É... O jogo tá alto também Foi mal aí Leonardo Obrigado por ter avisado Testando Testando, testando Eu tô pensando, cara Em colocar um efeito aqui no microfone Aumentar o... Eu tenho que aumentar o volume do microfone, é isso Só que aqui já tá no máximo Só que aqui já tá no máximo Então eu tenho que colocar um filtro Pra aumentar mais ainda E eu vou começar a fazer isso A partir das próximas lives, cara Eu troquei de microfone É um microfone É um microfone meia boca também É tipo o que eu tinha Esses bem simples Aí tem que dar um... Tem que dar um up ali no volume Vai com David E aí Eduquim Correr na velocidade máxima E manter a cabeça baixa Não é coisa de robôs Vamos mostrar como é que se faz Ô Leonardo Eu peguei aqui a versão de PC, cara Valeu Eu tenho que testar Se vai baixar aqui No console Três Dois Um Já Mas é... Deu certo assim A compra deu certo Ótimo Agora corra com David Volta ao início A gente tinha chegado até na parte de tiro Dois Aí o Victor me convidou pra partida dele Só que aí travou Aí eu cheguei a sair do jogo, né Com o expulso aí do... Do ambiente aí de partida Mesmo do... Do modo atuar Aí eu já quero terminar esse treinamento aqui Ficar procurando depois a... As partidas online O módulo de tiro foi posicionado O módulo de tiro foi posicionado É, eu acho que amanhã já tá... Já tá mais tranquilo achar a partida aqui Vou falar mais perto aqui do mic também Nessa live cara A partir da próxima eu vou colocar um filtro aqui que aumenta O volume Se eu estiver falando alto Se eu estiver falando alto Vocês... Dê um toque aí Por favor Pra compensar, né Que eu... Eu faço questão de... No vídeo... O som do jogo sair bem alto, né cara É... Importantíssimo Vocês adoram atirar semiratas Precisamos mudar isso Quero que vocês ouçam O que eu estou ouvindo Valeu, Leonardo E aí, metódico Olha o Cauã, né Depois de muito tempo E aí, Dutu Olha os caras Agora vamos tentar... É, a live de Gilson aparece, né Enquanto fica protegido O que vai jogar assim? Posso ajudar em algo? Alguns chamam de sorda-morte Outro de Império Pai que a bala vai Tudo serve, não é? Isso sim é nada bom Tem gente peraí Eu peguei, Rodrigo Você pegou? Esse residente aí Por vinte e um reais Imperdível Nada mal Nada mal Mas vamos ao desafio Consegue bater um alvo em movimento Mais um guardião É... Ficou uns bons meses Sem aparecer Sem dar notícia Sem dar notícia Sem aparecer Sem dar notícia Certeza que quer de Ibiza Arremessando granadas por aí? Ah... Já ouviu falar em Swarm? Muito bem Agora equipa Fica magoado Os caras abandonados A gente Sim, querido Ah... Sim, Damon Ah... Vixe que não ouviu Ah... Beth O que que Ibiza vai ajudar no trino deles? São velhas unidades em custódia Eu já ia desmontar eles mesmo Ah... Tem que jogar em outro lugar agora Beleza Igual quando atira Mantenha sua cabeça baixa E arremesse a granadas cegas Concerned versus Safety deactivated Pega mais granadas se precisar BOOM! De olhos fechados Ótimo Agora abra os olhos E mire no resto Se concentra Mira e lança É... Os controles... Tradicionais Se não aqueles... Aquele jeito esquisito Que ficou no Judgment Tentando copiar aí Tentando ir na onda do COD Trocando... De arma com Y Né? Esse Gears aí foi muito ruim Principalmente... Né? Essa questão aí de controle Não é que foi muito ruim né? Ele foi... Ruim em alguns aspectos Mas... Era um jogo bom Assim como todo Gears Que maldito Os DB Shepard estão usando tiros de choque Acaba com eles Sem problemas Mira na cabeça Vão cair rapidinho Rápido é bom Tô morrendo de fome E tenta misturar um pouco mais as coisas Tanto fica soltando o mesmo de sempre Bem geral Walter Você é classificado como inimigo do estrado O que é isso cara? Tá bom, tá bom Eu admito Isso é bem melhor que cafezinho Excelente Os dados estão bons Isso Acabou não conseguindo pegar o console No final do ano Eu lembro da gente conversando Essa época do ano No ano passado Você ia... Ele vai se juntar a nós Falando aí que ia pegar o console Né? Flexbox Cumprimente o BD amigável Um lugar O que tem de errado? Pra mim ele tá bom Dave? Que é o dia estamos te... Veio que estamos te... Ajuda ele, D4 Você sabe pela ciência Já é, deixa comigo Sua assistência é muito apreciada Olha, só pra avisar o próximo vai doer um pouquinho O bom é que quem assina o Game Pass não tem que comprar o jogo para jogar. Cara, não querendo puxar o saco, mas quem tem um Xbox, quem escolheu essa plataforma, acaba gastando, não gasta muito para jogar bem, tá sendo assim né. Já tem acesso a beta aqui. Primeiro amigo, já é inimigo. Valeu moleque, não se preocupe, vou garantir que ele seja reciclado. Vai com o que você vai com tudo. Detalhe, hein. Esse é o espírito. Iris, iniciar o próximo módulo de treino. Preparando, tenho. Vamos ver a versão final. Vamos ver. Agora pega uma escopeta Nasher no armário. Já sinto que eu vou adorar isso. Acaba com esses Shepherds, quanto mais dados de combate próximo melhor. Veja como se faz, cara. Ah cara, que isso, a gente poder jogar um lançamento desses nesse setembro, desde o primeiro dia né. Tá dando uma assinatura que é um preço bom né. Salvagem operante. Perdias de segurança. Ele gostou disso? Eu gostei. E pronto. Ô Rodrigo, tenho que fazer isso aí também que você tá fazendo. A gente tava até falando de jogar, né? Jogar o Gears 4 no Hardcore Esse deve ser o iniciozinho da campanha O reload é infinito Deve ter algumas coisas assim ainda Nossa, o cara olha os detalhes ali da Gnacher Caramba Enquanto tá no chão, pegam os dados de finalização Finalizando com o estilo Impressionante Exagerado, mas impressionante Muito bem, a seguir Manobras de combate na curta distância Vamos lá Muito bem, proteja-se atrás do próximo Shepard E agora dá um puxão E enfia a faca Não tô, calma Tentei Eu tô com a esperança aí De que eu vou conseguir também Mas eu quero Eu quero terminar esse tutorial Beleza, vamos ensinar como reagir Vai pra cobertura Que é garantido E depois tentar jogar umas partidas Tá indo pra cima de você Vem cá Vem cá Excelente Agora acaba com ele Verde, isso é chacina mecânica Iniciar simulação de combate 12 Daemon A simulação de combate 12 não é um desafio Pelo menos vamos ver outras armas É de um guieiro abelidoso como Tenente Walker Nossa, é retro, granada, choque Muito bem, simulação 13, mais desafiador, resultados melhores É, vamos trocar, trocar tudo, né Ih, enforcer Ah não Olha lá o pistola Pistola presa É, eu não tô conseguindo reentrar no jogo aqui Tô triste Eu vou dar uma saída aqui, valeu aí Valeu, VG, obrigado cara Pelo bate-papo aí Valeu, galera Eu tava jogando Tava tentando jogar com o VG Diga oi aos seus colegas, moleque Oi Caiu É, eu caí da partida, assim Não consegui Nas próximas unidades, filhão, contudo Tenta arranjar dados úteis Vamos lá, galera O time dela é foda Áudios de detenção detectados Detenção bem tirada Falha grave no hardware Adoreção bem tirada Falha grave no hardware Adoreção bem tirada Contate com os filhos afistados Falha grave no hardware Adoreção bem tirada Fala grave no hardware Put them down and take them all out Sistemas inativos Assistam Boa, Sniper É tudo o que tem? O que eu tenho mais pra mostrar? Bom trabalho Assim que eu aplicar essas melhorias O Swarm terá uma surpresinha Espero que tenha conseguido o que queria Eu vou comer Vou analisar os dados Deve tá acabando já Agora que tá ficando bom, né? O que eu faria sem você? Tremo só de pensar, Teimo E se brincar até acabou já E acabou Não que seja grande coisa, né? O tutorial Mas é o que a gente tem É o que é garantido Que dá pra jogar Tá até cortado ali, né? Que é um teste técnico O Lucas Tá com o Net aí agora Você já tem o One, Lucas? A gente jogou o 2 uma vez, né? Shutter Butter Looks like trash Ele não gostou Shutter Butter You didn't like Não tá trash, não E aí do pedaço Até o VG Chegou a jogar O Kawa Ele caiu da partida E não conseguiu voltar Tá E aí, cara? Tá criando partida Criando partida Bota o Freya, cara Já vai pro Scarlet É, não vai demorar muito Os melhores gears Estão no 360, né? Também É, vai ser uma pena Não conseguir jogar, cara Vamos tentar outra coisa aqui Sair do lobby Um jogo rápido de arcade Pra gente Tá trash mesmo, né? A questão de achar a partida Tá trash Pelo menos Deu pra jogar O tutorialzinho, né? Olha o Ninja Gaiden Na área Salve, Douglas Qual o Kawa Pra mim Pra mim a pior coisa do Judgment Eram os controles, né? Mudou É, mudou um pouco Eu nem lembro se dava pra Colocar o O que é o padrão Da série, né? É, cara Não consigo Não acho partida, né? Não consigo Não acho partida, né? Ah, eu também Rodrigo O caso do O Lucas É porque Ele tá só com 360 Ó, carregando o mapa O Lucas Tá com 360 Ele não tem 1 Aí ele já vai direto Pro Scarlet, né? Eu também Não vou fazer Essa transição Tão rápido Carregando Sincronizando Mata-mata De arcade Será que finalmente Vamos jogar? Valeu, Flavão Rodrigo Douglas Cauã Lucas Quem mais estiver aí Obrigado Matheus O Venecios Veneceus Jean Também Tava aí mais cedo Marcão Leonardo André Luiz João Pedro Ah, cara Eu fui expulso, cara Eu fui expulso Isso aí é bug, né? Quem me expulsaria De uma partida De teste Ó, o Vinca Tá me chamando Aqui pro bate-papo Vinca Fesbo E aí, Vinca Conseguiu jogar aí? Olha, tô procurando Partida Entrar Não dá pra entrar No jogo Não, cara Isso aí foi bug Dispulso É, o E o O treinamento Ele é bem simples, cara Não tem dificuldade Alguma Vou tentar Aqui de novo Mas eu Tô com pouca esperança Gostou nem da campanha Do Judgment Calma Normalzinha Uma cópia Do Do primeiro Assim Falo no sentido De ser aquilo, né? Não tem muita variação Igual Tem mais No 2 E no 3 Principalmente no 3 Se cair eu já nem gosto tanto, né? Daqueles inimigos lá Os Lambents Eu prefiro Eu preferia O Old School, né? Contra os Locusts Quando era só os Locusts O Judgment é arcadezão Sem muita perfumaria A história deve até ser fraca mesmo Entendi o que você quer dizer Mas é Lembro de ter feito Uns Gamers Core ali Campanha curta também, né? Mais curta Vinicius Convidando aqui de novo Convidou pra jogar agora Aceitar convite É que eu já tava quase entrando Numa partida ali Talvez Aí mandou outro Também eu não vou ficar aqui Muito tempo tentando, não Ó Falha eu entrar no esquadrão Você já é integrante Tá, tudo bem Mas me coloca na partida Ah, o Ultimate É a versão definitiva É a campanha que eu mais gosto É a do primeiro Gears Enfrentar o Han Lá no finalzinho Todos são bons, cara Todos são bons, né? Mas o primeiro Marcou muito O primeiro jogo Assim, de tiro Que eu peguei Pra jogar no 360 Campanha Olha, cara Parece que eu vejo ali Que tem gente jogando Tô vendo ali Tô vendo ali Né Gears Nesta batalha Estejam cientes Dos equipamentos Fornecidos E de seus recursos Nossa Agora vai, hein Tô sentindo que agora vai Tá rolando, né? A partida ali Acabou Nossa É a versão de teste Teste técnico Nossa, metódico Aquela fase Na Na barriga Lá do Do bichão É o A que eu mais gostei Depois do primeiro Foi a do dois A do três Eu já não gostei tanto Por esse motivo Que eu te falei Sabe? Eu já falei aqui Várias vezes Nessas lives aí De Gears A gente sempre fala Nisso Você sempre critica O Judgment Aí eu falo Não, mas também Não é tão ruim assim Aí eu falo Que eu não gosto muito Da campanha do três Mas claro O três tem o melhor Multiplayer, né? O multiplayer Por si só Se brincar Tem mais gente Jogando o três Do que o quatro, né? Até um tempo Ainda era assim É, tá um Ficou um negocinho Ali no meio, né? Que não sai dali O Lucas Quarenta e dois reais É a mídia física Ou digital? Tem muito jogo Do 360 Que você não acha Na loja Mas você acha Mídia física Até dos live arcades Olha, cara A gente não pode Comemorar antes Eu senti uma vibração Ali de que eu ia Entrar na partida Mas olha aí É, né Flavão A campanha do 1 É foda demais, né, cara? Cara, eu já joguei Aquilo lá tantas vezes Olha, eu zerei a versão Do 360 A do Games for Windows Live E as duas ultimates Do 1 e do PC Ou seja No mínimo Quatro vezes, né? Foda que E sim Fora que Não ia pro Pro insano direto, né? Então eu já fiz essa campanha E umas dez, cara E voltaria, cara Bom É bom demais, né? Quando o jogo é bom Você joga várias e várias vezes Igual filme, né? Até pra Ó Eu já tô vendo Uma coisa diferente agora Até pra fazer outra leitura, né? Você sempre vai Vendo alguma coisa diferente Validando Ó Faça 120 eliminações Mais uns 40 Só matar Hum, cara Inicia Agora vai Aumente seu arsenal E destrua o inimigo Acabou a espera, hein? Acabou Acabou É, Tetra Vai, vai, vai E aí, Pauli Esse enforcer aqui Nossa, cara Que arma ruim Pelo menos No início Aparecendo o Kaoan, ó Chato 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 pra cara Vou fazer o All Bounce Aqui agora Pode criar Nossa, essa arma aqui Você encosta Ela vai lá pra cima Já, cara A mira Dá o outro ali Não, horrível essa arma Não, horrível essa arma, né? É melhor usar a pistola Talvez Pode vir Quer me pegar? Não, horrível Essa mira dela é muito ruim. Muito difícil mirar com ela. Enforce, né? Hora de aprimorar! Ah, sai fora. Vou trocar um pouquinho na roda de voz. Você foi derrubado. Oh, o Eder Dream, cara. Eu ainda estou com tudo. Eu tenho esse cara aí na minha lista. Se ele que eu matei. Já veio o cara, o outro vingou. Tem que pegar essas armas aí. Muito ruim. Cara, impressionante. Oh, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Estão com umas armas mais sinistras amigas. Dessa vez é pra valer. Eu achei mais a cara do 4. Tá a cara do 4. Eu não sou caô, mas matei uns 3 ou 4 já. Olha o Edward Green. Ele vai querer vingar. Tchau, valeu por participar. Olhos no alto. Eu peguei um hammer grande. Que isso? A primeira coisa é tirar essa enforcer aqui. Aqui cara, olha. Despo. Sai do dinheiro. Isso é tudo que você tem? Ah, qual é? É isso aí. Fica rastejando. Opa, opa, opa. Excelente. Ah, roubou minha arma. Cara, para de batejar. Vocês. Inimigos. Tá na pior. É, parece que tem bote no meio. Eu tô. Não é quero. Entramos com o peso. Daqui a pouco. Ah, eu não vou. Me lhe derrubar. É isso aí. Não vou. Fica rote. Eu não vou. Vocês estão em desvantagem, mas não foram derrotados ainda. Ela tá empatada. Quase empatada, né? Aquele bravo. Mandou bem. Fala menos pra se preocupar. Achei você. Pode mandar o próprio. Ih, Flavão. Alguém me ajuda aqui. Precisamos de você de bem. Atirou, né? Tô concentrado aqui agora. Vitória! Pela CGO. Por seus irmãos e irmãs. Pela humanidade. Tem que comprar a Gnasher. Eu cheguei a comprar ela. Ah é, o Flavão bem que observou aí. É, eu mais matei do que morri. Saí da partida. Saí da partida. Não saio daqui por nada. Não saio daqui por nada. Quero votar. Não! Ah, errou os resultados. Pensei que já era um, né? Tipo, você saiu. Você tá fora. E... Só vou ficar feliz mesmo quando iniciar a próxima partida, né? É, eles estão fazendo o teste, mas tem... Tem outros... Tem outros modos aí, cara. Assim, eu já vi que vai ter outros modos aí no teste técnico. Não só o mata-mata. Ó, deu pra jogar uma partida pelo menos. Alguém convidou aqui. Dudu 2013 pra jogar, mas não... É arriscado eu aceitar o convite dele. Ô, Venecius... Veneci... Venecius, curtiu, cara? Levando em conta que é o teste técnico, né? Tava... Tava divertido, né? Gears, nesta batalha estejam cientes dos equipamentos fornecidos e de seus recursos. Igual falava, é arriscado entrar em outra partida. Hora de ver do que você é capaz! Eu tô ferida! Médico! Lançando! Lançando! Vem mata de fumaça! Ela é muito fraquinha, né cara? Muito fraquinha. Tem que atirar no pé do cara pra acertar a cabeça. É, o bom é que tem uns bot com arma boa. Esse é o lance, então. Matar os botes. O que tal essa tentação? Sai da minha linha de tiro, droga! O que tal? O que tal? Não vai me passar se remoendo, né? Não vai me comprar duas, né? Eu te acho. Eu te acho. Vem vindo e aprendendo. Não vai me passar se remoendo, né? Eu te acho. Eu te acho. Eu te acho. Parece que agora só tem bot Agora só tem bot E aí mano Meia, meia, meia Já tá disponível, cara O teste técnico, né Ele coloca de pé Ah Oh, olha aí Jereld E hoje As duas Da tarde, né Desligoraram A gente tá numa partida aqui Eu e o Vinka Só com botes Mas a gente jogou agora a pouco Você tá na minha linha de tiro A gente jogou agora a pouco com Com pessoas mesmo Tem que voltar pra uma daquelas, né E o Leonardo conseguiu jogar, cara É hora dos amadores Matei uns caras aqui Morri também, claro Mas agora essa partida, essa segunda partida Caiu só com bot Tô até pensando em sair fora Depois que acabar esse round aqui Já era Puscar melhor as partidas Esses aliados Melhor sair, cara Muito sem graça, né Tem só bot Pelo jeito Cara, para de rastejar Eu e o Vinka Pergunta difícil Pergunta difícil O 4 eu só joguei a campanha Eu zerei a campanha O único multi que eu joguei mesmo Foi o do 3 Os outros eu joguei pouco Gears pra mim, né É aquele impacto Do primeiro, campanha Então eu sempre fui apegado mais Às campanhas Apesar de ter jogado muito O Gears 3 Um pouco do Judgment também Do 2 O 4 Acho que eu sequer procurei partida, cara Devo ter jogado algumas só Joguei mais o modo Horda Joguei muito o modo Horda Procurando aqui mais uma É, o Flavão deu uma boa dica aí Poderia ter continuado E na próxima entrava gente, né Já que a primeira tinha gente Tá uns 15 minutos atrás aí, né Aí na live Tava rolando um Um mata-mata Com pessoas mesmo Aí a segunda partida Caiu só bote, né Meia, meia, meia Meia, meia Demorei muito tempo Eu esqueci seu nome, cara Eu sou Gamertag Mas eu peguei bem no início Eu peguei o Xbox 360 Com 6 meses de lançamento Ele foi lançado em novembro de 2005 Eu peguei ali pra junho, julho de 2006 E aí E aí Desde que Pocou a primeira, cara Eu sempre me dediquei Pelo menos um pouquinho, né A conquistas E Ao longo dos anos Isso aí Acaba virando um número grande mesmo Tem Tem no mínimo 10 aí Com mais ponto que eu Só no Brasil, né Esse mês Ó Pra você ver tanto que o pessoal, né Faz mesmo Eu tô 2.570 Ó Só pra mostrar aí melhor Eu tô com 2.570 nesse mês E só apenas o décimo sétimo, cara Do Aqui no meu No placar, né A pontuação mensal E tem gente que faz, ó O cara tá com Quase 20 mil Faltando 12 dias ainda pra acabar, Julio Um monstro, né De De Gamerscore Clayton É, se jogar em duas aí complica mesmo, né Pra acumular Mas mesmo assim vai indo, né Você vai juntando uns troféus Umas conquistas É Eu cheguei a ter o Playstation 4 Aí depois eu vendi Porque Eu achei que não tava compensando, sabe Mas eu sou fã de Playstation, cara Um dos primeiros, né Playstation 1, Playstation 2 Aí o 3 eu não tive Fiquei só no Xbox E depois de um tempo E depois de um tempo eu peguei o Playstation 4 Mas aí eu fiquei pouquinho tempo Sou muito acostumado com o Xbox E aí Flavão, Castelvani Eu vi que você não sai de lá, né Você não sai do castelo Cadê, ó Cadê, ó Flávio Nossa, Flávio Eu te conheci Você tinha uns... Você não tinha nem 40 mil, eu acho O Flavão aí Conheci ele Não tinha nem 40 mil E é a prova de que vai Vai acumulando mesmo O Flavão é caçador de conquista Mas não é assim Aquele que Vai jogar qualquer coisa também, né Flávio O lance é você jogar o que gosta mesmo É o melhor jeito de se manter motivado, né Sempre pegando conquista Sempre tendo alguma coisa aí, né Pra pegar conquista Uma coisa boa, né Divertida É, essa aqui tá mais demorada Eu tinha que ter lido aquela sugestão do Flávio Na hora que ele escreveu E já ter seguido, né Tentar entrar na partida do... Ah, ele tá procurando também O Vinca Ah, você tá falando aí, né Do... O... Eu esqueci a sua gamertag O... O meia, meia, meia Vou chamar aí Por enquanto É, mas você também Você também Você dedica muito no Playstation, né Nível 13 Em Xbox Em Xbox Só 12 mil E não é pouco, cara Igual eu falo aqui Quando eu tinha, assim, 5 mil Eu já achava muito Tinha 10 mil Aí já Nossa, tem 10 mil de Gamerscore Aqui as referências vão mudando, né Mas... 10 mil são... Se fosse converter em horas São muitas horas de dedicação, né Ainda mais dependendo do jogo, ó Agora tá indo Jogar pelo menos mais essa partida Então... Um ótimo jogo, assim Pra fazer live, né Mas também tem essa questão aí Dos problemas, né Então... Só de ter conseguido jogar aí O acampamento O treinamento E a... E algumas partidas Acho que já valeu, né Já valeu a live É chato ficar procurando também Ó E pelo jeito só... Só bot E se o Og... Esse Og... Esse Og é a gente, né Pelo jeito o Og é a gente O Og é a gente, sim É uma... É uma... É uma... É uma... É uma Gamer Tag, né Ele tá até ali Um... Ó, o Vinca também Não, aí vai entrando gente Quem sabe vai entrando gente, né É isso aí, né Três humanos aqui Estava acostumado a matar os locos Inimigo... Inimigo Neutralizado Inimigo Neutralizado Deve ser um... Toする das sempre Nem sei se a super quanta Acha ... É, os caras estão falando aí da TLT porque tem sentimentos distintos em relação aos jogos até o final. Não dá pra negar a qualidade. Muita animação, muito diálogo. É a parte que eu mais gosto. Quando tem que jogar eu acho chato. Muita animação é tão difícil. no Walking Dead eu achava ruim quando tinha que explorar né, não gostava daquela jogabilidade ali, do jeito que tinha que fazer, mas eu gostava do diálogo né, da história, ficar até viajando né, nas modelagens, nas expressões, como se estivesse vendo um filme, a parte de jogar, não que seja ruim, não é isso, mas eu não gostava, meio que dava uma broxada assim, valeu Flavão, vai na padaria, 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 um batãozinho né, pra tomar um batomzinho, daqui a pouco, melhor coisa né, eu até fome cara Ah que foi, tá atrasado pra alguma coisa? Me ajuda a levantar Valeu brother, talvez eu, talvez eu encerre, porque fica difícil achar uma partida boa agora Caramba Isso, mata mais Não Fiva Olha só Cницу Justa ie Cone Na Mas então, eu não acho ruim assim, apesar de eu ter criticado, eu falei que a parte que eu menos gosto dos jogos até ao toa é quando você tem que explorar, até porque o forte é a história mesmo, o diálogo, eu acho mais interessante, eu quero assistir os dramas e aquilo mais, o Life is Strange, olha o tanto que é bom, o Life is Strange, e ele tem esse estilo, esse estilo Telltale, eu acho até melhor, eu gostei muito do Life is Strange, Hellblade eu não joguei, o Hellblade é o Walking Simulator? Tanta informação na cabeça também né, é, agora tá ruim de, opa, tá ruim pra achar a partida agora, tô pensando em encerrar já, porque a gente já viu aqui né, mais ou menos, chato ficar caindo, ficar nessa sala aqui procurando, eu achei bem parecido com o 4 mesmo, é um 4 melhorado né, um 4 que vai tentar ser melhor, quando tiver 100% pronto né, o Kawan falou aí que tava parecido com o Judgment, eu achei ele a carona assim do 4, só mais uma tentativa aqui então, nossa, a Life is Strange cara, que isso, que, você, você entra lá né cara, é aquilo de, é igual um filme mesmo, você, você sente o drama da, dos personagens, é a, a Clow né, é a Clow e a Max né, ou Maxi, você cria uma simpatia com elas né, um vínculo, eu, ainda bem que eu ainda tenho pra jogar cara, vários Life is Strange, eu zerei o primeiro, o Life is Strange 1, fiz os 1000G no, no One, tem a versão do 360 pra jogar ainda, e, o Before the Storm, o 2 né, Life is Strange 2, espero que seja difícil ser tão bom quanto o primeiro, mas, se chegar perto, já tá ótimo, e agora parece que tá ficando difícil de achar a partida né, vamos esperar aí uns 4 minutos, 3, 4, teve um momento aí que a gente conseguiu jogar né, uma partida aí, inteira com muita gente, o restante da Live foi o tutorial, e outras partidas com bots, bota fé, calma, igual eu te falei, não, não joguei muito, quase não joguei o multiplayer do Judgment, você conhece ele melhor do que eu pra falar né, eu achei parecido com o 4, gostei disso né, que eu curti o 4 também, vou dar o limite máximo aí, 5 minutos cara, passa rápido mesmo, 2 minutinhos, vamos, vamos dar uma chance aí, se não, melhor encerrar né, também, não tem porque ficar aqui, ó, o Vinca convidou pra jogar, quem sabe ele já tá dentro de uma partida, e aí, ó, qual que é a sua gamertag mesmo, eu vou te adicionar também, 666, eu sou o 66 cara, cada um tem o seu número né, o seu, alguma coisa assim, algum nickname, o meu gamertag é o meu nome mesmo, eu só tenho essa questão aí do número né, que, até pra diferenciar, jogo de corrida, o carro tem um número, então eu escolhi esse número né, achei legal, é o Gameplay MG, vou te adicionar também, chegando aqui no limite do, da espera, é o jogo perfeito pra gente fazer live né, mas a situação não, por um momento até foi né, quando tava funcionando direitinho, mas agora sim né, com esses problemas técnicos aí, não, não rola ficar insistindo, é, eu quero até ver a repercussão depois, calma, quero até ver a repercussão, se foi só aqui no Brasil, se foi pra, tá, em todo lugar, é, já chegou aí nos 5 minutos, não, não encontro partida, tô cogitando fazer o treino mais uma vez né, porque, tem gente aí que chegou depois, a live tá rolando né, fazer o treino pra, pelo menos quem tá aí, ver aí alguma coisa, o problema é que é isso, aí eu vou tentar de novo cara, eu vou fazer esse, eu vou fazer o tutorial e vou tentar aqui de novo, é, eu Rodrigo era 96, é, todo mundo tem um número né, cara, algum número assim, de estimação, aí você trocou a gamertag né, enjoou daquela, é, no One, no One é automático né cara, é só adicionar, se adicionar o outro já, já aceita né, automaticamente, É, eu vou cancelar isso aqui cara, a gente, né, já, a gente fez o tutorial, ó, mas parece que tá, agora ele tá entrando parece, sei lá, até quebrado mesmo, ó, e aqui é o, procurando partida, vamos ver se eu consigo entrar, ó, parece que já criou a partida, não cara, é, o menu é estranho né, muito estranho ali o menu, eu acho que no que eu cancelei, ele continuou procurando, mas aí agora ele cancelou mesmo, depois de um tempo que ele cancelou mesmo, é, porque aqui o lance é de seguidor né, é, no 360 tinha que aceitar, era amigo né, um lance recíproco, agora aqui, você segue a pessoa, se ela quiser ela te segue de volta né, eu já vou encerrar então gente, acho que não dá mais né, tá com problema aí pra achar uma partida, né, mas deu pra, deu pra sentir um pouquinho né, sentir um gostinho, tá parecido com, tá parecido com o Gears 4, mas tá muito cedo né, pra falar qualquer coisa, é, só é legal já, já ter isso né, já poder jogar aí o, o Gears 5, mas tem, a gente vê que tá com muito problema pra achar a partida, mas a gente chegou a jogar algumas aí, e também fizemos o treinamento, e também fizemos o treinamento, quero agradecer a todos os brothers que mandaram mensagem aí durante a live, Venecios, Veneceus, Flavão, Lucas Reis, Vitão, Jean, Rodrigo, Marcos Santos, Lucas Gameplay, e o Lucas Reis também, Lucas Gameplay, Lucas Reis, André Luiz Soares, Leonardo, João Pedro, Júnior Maia, Duquim, Cauã, Shutter Butter, Lucas Reis, Metódico, Douglas Guide, Pauli, e o, o Gamer NMG, né, que me adicionou aí, valeu Gamer, Gamer NMG né, Ah, Gameplay NMG foi mal, Gameplay NMG, Me perdoe se eu não falho o nome de alguém, Muito obrigado também quem ficou só de boa assistindo, e os que estão vendo o vídeo gravado, valeu brothers, tchau, e bom final de semana. E aí E aí E aí E aí